Música Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo paz Eu me falo que eu tô fazendo paz A letra da razão que eu tô fazendo paz Sei que seu coração falou por mim Na última volta da sertaneja que sentiu o corpo E agora era a terra que a gente nasceu Mas eu me deixou Eu já te fiz Sem perguntar Como eu sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Só fiz, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 também passei E te liguei Bebando fora de hora E nem sei tá fácil agora Ficando alto, tá chorando Querer me amar Que você pode ficar Com solidão É que seu coração falou de mim Na última volta da sortaneja que o DJ falou Só que eu era na terra que a gente morreu Qualquer mim só se chorou Era o seu dar-lhe que me perguntou Se me perguntar Não sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri e chorei largados E não te esqueci Não, 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 também passei De ninguém levado fora de hora Que nem se é capaz de evaporar Ligando o ar, sobra, chorando Querendo o meu mar É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri e chorei largados E não te esqueci Não, 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 também passei De ninguém levado fora de hora Que nem se é capaz de evaporar Ligando o ar, sobra, chorando Querendo o meu mar Obrigado, obrigado